Bom galera, hoje a gente vai falar de exercício aeróbico na aula do especialista e o Jonato vai falar assim Sexo, realmente o aeróbio do bodybuilder? Rapaz, que assunto hein meu amigo? Pois é, eu acho que é uma coisa que está todo mundo interessado em saber porque teve uma grande proliferação sobre esse assunto na rede social, não foi? O pessoal falando sobre aeróbio, como se o aeróbio não funcionasse e aí surgiu o HIIT, um tipo de treinamento intervalado que produz grande gasto energético em menor tempo então acho que isso trouxe uma certa polêmica para o assunto em relação à eficácia do aeróbio principalmente porque as pessoas gastam muito tempo nesse tipo de exercício agora, se ele é eficaz ou não é que a gente tem que falar a real Estou usando você, eu queria ver a sua cara Eu queria te perguntar, o sexo com amor, o sexo com força, qual que você acha que é o mais importante? Eu acho que com força é bem melhor Amor, você não está aí não, né? Espera aí, volta, vamos lá Fala galera, de novo aqui, converso com especialista e hoje eu vou fazer as perguntas que eu quero saber para o professor Jonato Prestes e hoje eu quero saber de aeróbio, porque tem muita confusão na net hoje aeróbio emagrece, aeróbio engorda, aeróbio HIIT, aeróbio contínuo Jonato, vamos sair do básico do básico Primeiro lugar, eu lembro de ver uma definição em bioquímica que o professor meu falava que o Tasto fala, que não existe exercício anaeróbico você faz em tudo meio de oxigênio, então na realidade é o tensional e o de resistência, o de endurance mas para a gente aqui, é legal que algumas pessoas que veem a gente, elas não tem a mesma intimidade com o exercício nessa questão de intimidade você acaba perdendo conceitos, você perde conceitos, você perde a noção para onde esse exercício caminha Então, por exemplo, o cansaço da musculação é um cansaço diferente do exercício aeróbio o estímulo é um estímulo diferente e a mudança é mudança diferente De conceito, o que é a mudança do aeróbio para o anaeróbio? Por que o sujeito que faz exercício, se esforçando, por exemplo, correndo ele vai ter um físico diferente do cara que faz o exercício fazendo agachamento, por exemplo? Bom, essa é uma coisa muito interessante, um assunto de extrema relevância para a população como um todo porque o exercício feito ao ar livre, no geral, quando as pessoas buscam, é o exercício contínuo feito em parques da cidade e tudo mais Para a gente ter uma ideia, o percentual de praticantes de academia no Brasil é em torno de 3,5% Se a gente engloba as atividades outdoor, que inclui ciclismo, corrida, a gente chega perto de 8% a 10% Então você tem um percentual enorme de pessoas que realmente faz atividade contínua Qual que foi um conceito em fisiologia do exercício que talvez tenha causado uma certa confusão em relação a isso? Acho que todo professor de fisiologia do exercício deu essa aula e falou que depois de 20 minutos de exercício contínuo, você começa predominantemente a utilizar a gordura como fonte de energia Apesar disso não ser totalmente errado As pessoas associaram você usar mais gordura durante o exercício com a ideia de emagrecer mais Talvez esse tenha sido um dos principais equívocos sobre o assunto E aí talvez uma outra questão que permeia esse assunto, que dificulta muito o entendimento É que as pessoas quando vão fazer o exercício contínuo, elas tendem a não aplicar os princípios básicos do treinamento Um dos princípios mais básicos do treinamento que tem que ser aplicado no exercício contínuo é a sobrecarga progressiva Não é porque você está fazendo um exercício que não tem pausa, que é o contínuo Que você não deva aumentar a velocidade, o percentual da frequência cardíaca Ou a dificuldade do exercício, ou a inclinação da esteira Ou até o percurso, usar um percurso que tenha retas, subidas, descidas Eu acho que um dos principais problemas foi esse Outro problema talvez, Muzo, que a gente tenha que colocar para a população é que Muitas pessoas passaram a alegar que não tinham tempo para fazer exercício E no caso do contínuo, as pessoas imaginavam que tinham que fazer 40, 50, 60 minutos de exercício no mínimo E aí surgiu o HIIT, o treinamento intervalado Na verdade, como falam alguns amigos nossos aí conhecidos O HIIT é uma coisa mais antiga talvez do que o próprio contínuo Mas como é um tipo de treinamento que passou a ter muito mais pesquisas A gente começou a entender que o HIIT quando era feito em 10, 15 minutos Proporcionava um gasto de energia igual ou até maior Do contínuo de meia hora, 40 minutos, 60 minutos Eu acho que a principal confusão foi essa Só que a gente não pode esquecer uma coisa Acho que você já viu isso Tem pessoas, você falou de físico, o sujeito ganhar massa muscular Por fazer um tipo de treino, mais musculação Ou ele ser um pouco mais slim Por ele correr mais É claro, o sujeito corre mais, usa mais fibra vermelha Mais fibra do tipo 1 Que é uma fibra que não tem tanto volume muscular como as fibras do tipo 2 Ele acaba tendo um tipo físico Mas a gente também tem que lembrar que apesar disso Tem pessoas que gostam muito de fazer Se você vai para uma academia hoje Qual é a academia que não tem um grupo de corrida no final de semana? E aí você chega nessas provas de 10KM no final de semana Está cheio de gente E é uma clientela fantástica para todos os profissionais da área Para os nutricionistas, para os médicos, para os professores de educação física Porque essas pessoas precisam de ajuda, de auxílio Para poder praticar o treinamento adequadamente Então eu acho que a gente teve um outro problema Que começou a se manifestar em redes sociais Informações muito agressivas sobre o contínuo Como se o contínuo não funcionasse Como se o contínuo não servisse para nada Como se a pessoa fosse ganhar depois de ter uma supercompensação de gordura Baseado em alguns estudos com animais inclusive Eu acho que a grande questão é o seguinte A primeira coisa que eu sempre penso sobre exercício é A pessoa tem que buscar o exercício que ela tem muita afetividade Ou seja, o exercício que ela vai tender a voltar a fazer Um dos grandes erros em quem entra para treinar É querer fazer o treinamento que está sendo imposto Isso dificulta muito a continuidade no programa de exercício Por exemplo, para mim e para você é muito fácil fazer musculação A gente gosta Agora tem gente que realmente não gosta de levantar peso Mas gosta de correr 20 quilômetros E aí a gente vai olhar e falar Meu Deus do céu, 20 quilômetros Mas o cara adora aquilo Então eu acho que os profissionais têm que entender Que seja intervalado, seja contínuo Sim, o contínuo é eficiente Para você ter uma ideia, meu amigo Isso é uma revisão sistemática muito recente Comparando a redução de gordura total e percentual de gordura Pegou todos os estudos da literatura com contínuo e HIIT E sabe o que aconteceu no final? Deu a mesma coisa Ou seja, contínuo não vai funcionar se formar o prescrito E HIIT todo dia para alguém que treina muito intenso Também pode ofertar os seus perigos Como imunossupressão, sobrecarga articular Tantas outras coisas que a gente sabe Então eu acho que com certeza é um mito Que exercício contínuo não funciona A gente tem que saber entender O que a pessoa tem de tempo disponível para treinar E aquilo que ela gosta Obviamente alguém que gosta muito de fazer o contínuo Vai ter que dispor de mais tempo para isso Eu pergunto para você A gente está nesse tema Uma das razões é a seguinte Eu vejo que o aeróbio Ele como fator de condicionamento Ele circunda todos os esportes Mais do que inclusive o resistido O exercício de endurance mais do que resistido Por exemplo, você vai ver futebol Você vai ver mais os caras fazendo atividade de endurance Do que musculação Agora para nós que fazemos musculação O pessoal tem a tendência de falar assim Ah, mas não precisa de aeróbio E as desculpas são Não preciso de aeróbio porque eu já faço dieta Aí a gente cai naquela situação número um Ah, então o aeróbio é que queima gordura E a gente sabe que na verdade, que na realidade a musculação Do ponto de vista de gasto calórico Ela acaba sendo mais intensa por causa da intensidade Só que o que que acontece Eu vejo as coisas de uma forma um pouquinho mais elementar Então vamos puxar para o estímulo Quando você tem a... Adoro comparação com o carro Você tem a musculação Você aumenta o tamanho do músculo O músculo para mim seria o número de cilindros do carro Só que para esse músculo funcionar É necessário que você tenha uma função enzimática que acompanhe isso Quando você faz musculação Você vai tentando levar as coisas Tanto que você tem ganho de capacidade aeróbica Quando faz sua musculação também Não é um ganho preferencial Porque ali você está estimulando hipertrofia e força Só que o que que eu percebo Que muitas vezes existe um clímax Do que o sujeito consegue realizar na academia Porque por exemplo a capacidade cardiovascular dele é ruim Perfeito Isso acontece muito Você levantou um tema extremamente relevante A primeira coisa que a gente tem que pensar É que mesmo que você queira ter muita massa muscular Queira ser um cara forte O teu condicionamento cardiorrespiratório Ele faz parte da sua saúde Da sua qualidade de vida E obviamente Além de tudo isso que a gente comentou É como você disse Um sujeito com bom condicionamento cardiorrespiratório Ele se recupera melhor entre as séries na musculação Ele consegue impor um treino mais metabólico na musculação Que inclusive pode ajudar ele na hipertrofia Ou seja Se eu quero muito uma coisa Eu não posso me especializar demais em outra É um fato Mas com certeza qualquer pessoa que busca fazer exercício Mesmo que o objetivo principal seja hipertrofia E ganhou de força Ela precisa ter um bom condicionamento cardiorrespiratório Então pra mim A inclusão de exercício cardiorrespiratório Pra qualquer sujeito que pratique exercício Mesmo que a preferência seja musculação É essencial Não tem como A gente sabe que Boa aptidão cardiorrespiratória Tá associada a menor risco de morte E boa aptidão de força também Então obviamente Se eu pego um idoso Apesar da força e da massa muscular Serem os fatores mais importantes Pra uma pessoa idosa Até porque perde mais fibra do tipo 2 Mesmo assim eu tenho uma deterioração Do sistema cardiovascular Eu tenho uma perda da complacência vascular Ou seja Eu tenho um vaso Que ele tá com dificuldade de dilatar E dificulta a passagem do sangue Aumenta a resistência vascular A pressão arterial fica elevada Quantos idosos não tem a pressão arterial elevada? Ou tendendo a ficar elevada? Ou seja Eu vou chegar pra esse cara e falar Que ele nunca pode fazer exercício cardiorrespiratório Então Isso é quase que uma loucura A única coisa que a gente entende É que A partir do objetivo que o sujeito traça pra ele Corporalmente falando Se é massa muscular Se é força e tudo mais Ele vai ter uma frequência Que pode ser maior ou menor De estímulo cardiorrespiratório E aí tem uma coisa muito legal Que você comentou Dos esportes Mesmo hoje Atletas Triatletas Atletas de endurance Maratonistas Eles estão vindo pra academia Fazer treinamento de força e potência Ou seja O que a gente entende? Mesmo no cara que quer ser forte e hipertrofiado Eu preciso um pouco de condicionamento cardiorrespiratório Mesmo no cara que é o extremo do endurance Eu preciso de força e potência Até porque vai ter uma subida Que se ele não tiver força Sem dúvida Melhor economia de movimento E mantém o VO2 mais elevado Durante toda a prova Dentro disso Eu ia te perguntar uma coisa Por causa da briga do HIIT com o contínuo Às vezes eu tenho a sensação Que quando você vai pra uma outra aptidão Junato Você tem que obrigatoriamente De fato trabalhar ela Na distância do que é o estímulo que ela lhe causa Então a gente está aqui No meio de uma sala de peso Eu e você estamos habituados A treinar dessa forma E aí às vezes eu tenho a sensação De que o contínuo Ele acaba sendo um pouco mais útil Do que o HIIT Vou te explicar por que Muitas vezes eu tenho a sensação Que o HIIT Ele se assemelha Com o que a gente faz já E talvez ele seja uma forma Por exemplo de transição Eu te falo Meu condicionamento aeróbico Ele não é o que deveria ser Hoje meu volume de treinamento aeróbico É mínimo E grande parte daquilo que Eu sinto de dificuldade Por exemplo Num treino de membros inferiores É falta de condicionamento aeróbico Eu fui fazer outro dia No V-squat Coloquei lá Pô Carga máxima O V-squat na máquina Pô A gente colocou 480 quilos Quase um leg press Agachei Conforto do joelho Quatro repetições Legal Coloquei 40% De uma RM minha Pô Pra colocar 40% Pelo menos naquele trabalho Do Lenick Ele fala o que? Que a variação de repetições É de 60 reps Pode chegar a 80 Pô Eu fiz 20 Sabe o que aconteceu? Foi meu Meu cardiovascular Foi muito mais difícil Fazer high reps Do que fazer Do que o treino mais pesado Exatamente Então eu penso assim Pô O ideal seria Que eu fizesse o contínuo Contínuo Mas o HIIT Pra mim Ele seria Uma transição Pra chegar no contínuo Ou não Eu poderia fazer o HIIT E tudo bem E eu teria o mesmo ganho Eu acho que essa questão É muito relevante Porque como o treinamento Intervalado Ele 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 A ideia dele É uma intensidade Muito elevada E tempo reduzido O que você falou Faz todo sentido Porque se o sujeito Fez um treino De membro inferior Muito intenso Ficou muito dolorido No outro dia Fica muito difícil Pra ele conseguir fazer um HIIT E o que as vezes As pessoas não entendem É isso Por exemplo Quando você treina Poucas vezes na semana Digamos que o sujeito Treina duas Três vezes na semana Eu até sou a favor De treinar mais intenso Porque como você treina pouco Você pode dar estímulos fortes sempre Agora vamos pensar Num cara que vai na academia Todo dia Ele não tem condições nenhuma De jogar o HIIT Todos os dias Tanto é que a literatura Mostra que os efeitos Somados De HIIT Com contínuo São melhores Do que do HIIT Sozinho Que é o que a gente chama De treinamento polarizado Por exemplo Tem um estudo que avaliou isso Mostrou que o VO2 Melhorou mais ainda No grupo que fez o polarizado Que era contínuo e HIIT E o que a gente pode fazer? Usar a ideia que você falou No dia que você está fazendo Um treino de musculação Que está dificultando muito O membro inferior A gente poderia fazer Um contínuo de intensidade Um pouco mais leve Por quê? Porque não vai ser possível Fazer um HIIT naquele dia Ou as vezes até num dia Posterior a um treino Tão forte de membro inferior E aí a gente começa a entender Que na realidade Por vezes No fisiculturismo Ou num sujeito Que treina musculação Muito pesado O contínuo pode se encaixar melhor De fato De fato Agora vamos falar do treino em si Vamos supor das pessoas Que as vezes tem pouco tempo Para fazer o exercício E vai fazer por exemplo Na mesma sessão O aeróbio e o resistido deles Consegue apontar para mim A diferença Se fizer o aeróbio antes Ou o aeróbio depois Ou então HIIT ou contínuo O que você normalmente Recomendaria? Quando eu tenho pessoas Que treino duas Três vezes por semana Eu acho que uma combinação Perfeita É você fazer o exercício Quando você tem que fazer Ele combinado É você fazer a musculação Já junto com o exercício Cardiorrespiratório Um protocolo que eu gosto muito É um protocolo em que o sujeito Ele por exemplo Ele faz 10, 15 repetições E você soma o tempo total que deu Digamos que dê 40 segundos Desses 40 segundos Ele vai direto para a esteira Ou para a bicicleta E fica 40 segundos Quando ele sai de lá Ele volta para a musculação E vai fazer as contrações de novo 40 segundos Ele vai de novo para a bike Vai fazer 40 segundos Qual que é a sacada aí? Pode ser numa intensidade baixa Principalmente se for diabético Iniciante Pessoas com baixo condicionamento físico Ou pode ser em alta intensidade Se for um sujeito Com bom condicionamento físico Os estudos mostram Que esse tipo de treinamento Faz o cara melhorar Massa muscular Reduzir gordura Ganhar força E ganhar condicionamento Cardiorrespiratório Sem que ele precise ficar De repente Tanto tempo Porque uma dos empecilhos É o cara treinar Separado No mesmo dia Ele vai ter que fazer 20, 30 minutos de musculação E depois 20, 30 minutos De cardiorrespiratório Ou mais Dependendo de como foi O protocolo de treino Então uma alternativa Que eu gosto muito É essa Até porque O sujeito Ele nem vê o treino passar Ou seja Pessoas que tem aquela Aquela história de Eu dou um descansinho Ele vai no celular E fica conversando Um formato interessantíssimo É usar isso E aí você ganha Você não deixa de fazer O treinamento cardiorrespiratório E o sujeito Não se sente entendiado Né? E aí a gente pode usar O conceito de contínuo Ou de intermitente Nesses casos A depender de como você quiser Mas o contínuo Se encaixa muito bem Não tem problema nenhum E pra pessoas Que não são atletas De endurance Não é necessário Fazer um cardiorrespiratório Tão prolongado também Tem mais essa Você pode fazer 20, 25 minutos Muito bem feito E o resultado Vai ser muito bom Então o professor O sujeito que está Prescrevendo treinamento Ele tem que entender bem Como que é a rotina da pessoa Feito isso O encaixe Não atrapalha Muita gente também fala Sobre fazer antes Ou depois Por exemplo Bioquimicamente falando Eu faria musculação Gastaria mais glicogênio E depois iria pro cardiorrespiratório E usaria mais gordura Tem até estudos Que mostram isso Só que quando vão ver O desfecho final Que é a redução de gordura mesmo Não dá diferença A gente vai explicar isso Mas a gente vai explicar No próximo vídeo Sobre aeróbico pessoal Essa é de surpresa Vocês já aprenderam um pouquinho No próximo a gente vai desenvolver Se liga